Salve pessoal, vamos lá então, começando mais uma live, hoje é dia 7 de fevereiro, o mercado está se preparando para uma decisão importante aqui, Bitcoin e Ethereum, caras, e que está para acontecer, vou comentar para vocês, hoje um dia realmente, você tem que prestar atenção, hoje realmente é importante, vou mostrar para vocês tudo que eu estou de olho nesse momento, então Ethereum, Ethereum pegou liquidez no curto prazo, vou mostrar para vocês aqui sobre isso, se eu consigo mostrar rapidamente aqui então, o Ethereum pegou liquidez, uma liquidez forte aqui agora, uns 7 dias, vamos mostrar para vocês aqui, Ethereum buscou essa liquidezinha aqui, vou comentar para vocês sobre isso, temos liquidez abaixo, até de uns 2.080, 2.100 dólares aqui, podemos ter uma armadilhazinha no mercado no curto prazo, o Ethereum está querendo fazer um rompimento também aqui agora no RSI, no diário aqui, vou mostrar para vocês sobre isso, também a mesma coisa, Bitcoin, caras, Bitcoin está numa região aqui de decisão agora, tem essa triangulação, rompimento eminente acontecendo no Bitcoin, também no diário, querendo fazer um rompimento aqui no RSI no diário, cara, se tivermos esse rompimento para o Bitcoin e Ethereum, podemos ter um pump muito forte no mercado, mas caso esse rompimento não vier, a coisa pode, a cobra pode fumar aqui feia. Se você quiser aí apoiar o canal e conhecer uma corretora com taxas extremamente baratas, pessoal, aconselho vocês aí, já deixar a conta de vocês criadas na corretora PrimeXBT, que está apoiando aqui meu canal, então cria tua conta aí, leva segundos para criar a conta, vou deixar o link na descrição e comentário fixado aqui do vídeo, tá bom? A corretora aqui, você vai gostar com certeza, taxas muito baratas, tem aplicativo para celular, você pode operar aí também várias coisas, criptomoedas, índices, commodities, forex, tem copy trade também e bônus exclusivo de 7 mil dólares, até 7 mil dólares, 7% do valor de depósito, ou então se você postar aí 500 dólares, você ganha 100 dólares adicional de margem, tá? Então tem a promoção agora que é 500 dólares de depósito, você ganha 100 dólares adicional de margem, tá? Dá uma olhadinha, é muito boa a corretora para você operar Bitcoin e Ethereum principalmente ali, mas também dá para operar ali SP500, tudo usando essa margem em USTT ou Bitcoin, tá? Dá uma olhadinha ali, cria sua conta, eu vou sortear hoje um cupom de 60 dólares e vou dar dois cupons hoje, tá? Dois cupons ali no grupo VIP, tá? Vou pegar dois traders ali do grupo VIP, os top traders ali e vou dar um cupom para cada um, para a galera experimentar a corretora, tá? Ver se tem alguma... Até para ver o feedback do pessoal em relação à corretora aí que está achando, tem updates novos, vou ver se consigo gravar um vídeo da PrimesBT antes de viajar para o carnaval explicando os updates que tiveram lá, tá? Então, caros, vamos lá, Bitcoin, caros, o que é importante que a gente tem de olho, RSI no diário, tá? Querendo romper, fazer um rompimento aqui, zona importante de decisão, tá? Eu desci nesse canal aqui, tá? Mas eles consideram isso aqui é coisa minha, tá bom? Então a gente poderia fazer mais uma testadinha aqui em cima, tá? Talvez um falso rompimento, tem uma liquidez importante nessa região também aqui, ó. Então temos liquidez bilateral no Bitcoin aí nesse momento, tá, pessoal? Inclusive hoje de manhã está falando com o pessoal da minha estratégia de fazer um hedge no Bitcoin, tá? Um hedge com take profit nos dois lados, né? Se vocês não sabiam que isso existe, isso existe no trade e é possível de fazer, tá? Você fazer um long e short no Bitcoin e botar take profit nos dois lados, porque a liquidez está bilateral aqui, está bizarramente bilateral, tá? Então se você botar take profit nos dois lados aqui e fazer um long e short, é bem possível de você ganhar dinheiro ainda, tá? Desde que você consiga botar os top e ir para os dois lados de forma correta, você tem a probabilidade de ganhar dinheiro aí. Inclusive eu estou acreditando fazer isso hoje, estava discutindo sobre a estratégia hoje de manhã. A liquidez está nos dois lados do Bitcoin nesse momento, tá? Então o Pinterest inclusive aumentando muito forte ali na Binance e também no agregado. Podemos ter um movimento bastante volátil e acredito que esse movimento pode ser exatamente isso, tá? Romper para os dois lados aqui, pegar liquidez nos dois lados aqui, tá, pessoal? Está com cara de fazer isso aqui o Bitcoin, tá? O RSI no diário está nesse ponto de rompimento, tá? Importante também o Ethereum está fazendo a mesma coisa, tá? Então a gente está em um momento de decisão extremamente importante, tá? O que me incomoda no Bitcoin aqui, pessoal, que eu estou um pouco baixista, não estou acreditando no Bitcoin, fazer esse rompimento aqui para cima e continuar o movimento, além de ter volume caindo aqui, olha só o volume, como está caindo aqui no diário. Simplesmente esse movimento aqui, o volume só caindo, tá? Então não temos volume aqui, dando condições para esse movimento continuar, tá? Então para mim, qualquer subida do Bitcoin, para mim aqui nesse momento é a região dos R$45.500, além de ser a região de R$68,00 que a gente tem em Fibonacci, né? Lembrando que R$68 é um ponto de decisão, vocês sabem disso. Então desse topinho que a gente fez aqui, fundo, a gente tem a zona de R$68,00 que está aqui na região dos R$45.000,00. É uma zona que se o Bitcoin não conseguir romper, não conseguir então fazer essa continuação aqui, batendo R$68,00 a gente pode então ter um fundo mais baixo, o famoso Dead Cat Bounce que eu já vim comentando para vocês há bastante tempo. Então é a zona que, na minha opinião, se o Bitcoin romper para cima, não acho que isso vai ser muito fácil de conseguir romper a região dos R$45,00 aqui para cima, tá, pessoal? Acho que a zona de R$68,00 podemos ter resistência e a gente tem liquidez aqui agora no curto prazo acima, tá? Então para mim, caso a gente romper para cima, eu acho que esse rompimento pode ser problemático e a gente pegar a liquidez embaixo. A liquidez mais forte está na região dos R$41.300,00, tá? Então, na minha opinião aqui, eu acho que vai ser um movimento bem traiçoeiro nessa região aqui, então se preparem para a volatilidade para os dois lados aí, tá? É o que eu estou imaginando para o Bitcoin. É uma zona de decisão importante no mercado, o rompimento no R$1,00 no diário não é uma decisão simples de acontecer, tá? Vai ter gente que quer que aconteça, vai ter baleia grande que quer, vai ter baleia grande que não quer, isso gera volatilidade e ainda mais com o Pinterest subindo do jeito que isso encontra, tá bom? Então esse é o que eu estou vendo aqui agora para o Bitcoin, tá? Baixando o tempo gráfico aqui, vamos baixar o tempo gráfico no Bitcoin nesse momento aqui, baixando 4 horas aqui, vou dar uma olhadinha, acabei desenhando mais coisas aqui, 4 horas. A gente tem esse triângulo aqui agora para o Bitcoin, nesse momento, então o triângulo aqui, ele teoricamente, esse padrão é um padrão de continuação de alta, né? Um padrão que a gente tem de equilíbrio aqui de continuação, se a gente baixar tem tempo gráficos um pouco maior aqui, a gente poderia ver talvez o inside bars aqui acontecendo, etc. O padrão, esse padrão aqui, geralmente é um padrão de continuação, tá? Poderíamos dizer uma bandeira, talvez aqui, poderia formar até uma bandeirinha aqui, ó. Poderia fazer isso aqui, um canalzinho, inclusive, ó. Esses triângulos aqui são complicados de operar, pessoal, porque o triângulo acaba virando canal, olha só, um canalzinho aqui, ó, tá? Esse triângulo pode acabar virando canal, a gente pode vir aqui embaixo, ó. A gente pode acabar vindo aqui embaixo aqui ainda, pegar essa região de liquidez, tá? E depois voltar a subir e formar esse canalzinho, tá? Então, por isso que eu não gosto muito de operar triângulo, tá? Mas caso a gente rompe esse triângulo para cima, aqui a gente tem uma projeção também, né? Então, seria dessa projeçãozinha que a gente poderia buscar. Esse rompimento aqui, eu gosto de medir pra ver se tem confluência. A região dos 44.800 por aqui, que é onde tem bastante liquidez, inclusive, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o Bitcoin, todo dia. Não adianta você olhar sua altcoin favorita, se você não tá sabendo o que tá acontecendo no Bitcoin, cara, você tá perdido, porque todas as altcoins são pareadas no Bitcoin, tá? Enquanto o gráfico não carrega, vocês já deixam o likezinho de vocês, quem não deixou ainda. É muito importante esse like, tá, caras? Conto com a ajuda de vocês aí pra ajudar esse canal a crescer. Então, só, liquidez, pessoal. Temos liquidez aqui nos pools, nos pools aqui da Binance, esses pools que são importantes. A gente tem liquidez até a região dos 44.700 aqui, mais ou menos, tá? Então, é um ponto de liquidez pro Bitcoin. Se você tá no long game no Bitcoin, eu aconselho que você bote Take Profits nessa região pra poder ficar tranquilo, porque eu não acho que seria algo de outro mundo a gente fizer, fazer essa busca bilateral de liquidez. Pegar essa região, fazer um falso rompimento aqui, próximo de 0.68, e fazer uma porrada pra baixo aqui, tá? Eu acho que isso aqui, na verdade, é o cenário mais provável, ao meu ver, aí. Tá bom? Eu tô de olho aqui agora, nesse momento. Se a gente puxar também o High Block aqui nos 7 dias Bitcoin, olha só como temos liquidez acima, até a região dos 44.600 aqui, pessoal. Vamos dar um zoom nessa região, tá? A região dos 44.600, é onde tem liquidez pro Bitcoin no curto prazo, tá? Então, a gente poderia fazer essa busca de liquidez bilateral. Romper pra cima aqui, pegar a liquidez acima e ir essa porrada aqui pra região dos 41.300, tá bom? Então, é o cenário que eu tô acreditando. Por isso que eu comentei, fizer um long e short no Bitcoin, botar Take Profit pros dois lados aqui, você pode ganhar, fazer um trade épico, né? Que é o trade que você ganha tanto no long quanto no short do mesmo ativo. Então, se você nunca fez isso, é possível de fazer desde que você coloque stops aí bem definidos. Eu acho que um stop pro Bitcoin acima dos 45.600 por ali, pra short, né? E stop pro long, digamos assim, né? Desculpa, stop pro short seria 45.600 e pro long, no caso do Bitcoin, né? Caso você esteja fazendo um long aí, seria a região dos 41.000 dólares, tá? Na minha opinião, se você acha que perder os 41.000 dólares, o Bitcoin não vai perder aqui, tá bom? Então, isso aqui é a liquidez bilateral que a gente pode pegar no curto prazo. A gente tá vendo também o Open Interest do Bitcoin subindo, cara. Olha só, na Binance aqui, nessa região, como o Open Interest subiu aqui, subiu desse ponto aqui nessa região. Então, a gente tem esse quadradinho aqui, vou mostrar pra vocês, nessa regiãozinha aqui. A gente teve o Open Interest subindo a partir daqui, na verdade, né? Essa região aqui, mais ou menos, desse ponto aqui. A gente teve o Open Interest na Binance subindo cerca de quase 10% aqui, pessoal, tá? 10% de Open Interest subiu na Binance, tá? Então, é um movimento que tá entrando dinheiro. 10% de Open Interest, cara, é muita grana, tá? Não sei se vocês estão ligados, mas isso aí, pelo menos, é na faixa de 400 milhões de dólares aí de Open Interest ter entrado ali, tá? Então, é uma grana que entrou forte na Binance subiu na regiãozinhazão. Então, quando a gente entra no Open Interest, a gente tem um movimento explosivo aí, tá? E esse movimento pode ser, eu falei pra vocês, o Open Interest gera volatilidade pros dois lados. A gente sobe e desce aqui, tá? Então, ou ao contrário, tá bom? Então, por isso que tá difícil aqui de estimar. Eu tô imaginando que o Bitcoin aí possa romper pra cima, padrão de continuação, fazer um falso rompimento e fazer essa porrada pra baixo aqui, tá? É o que eu tô acreditando aqui agora no curto prazo pelos indicadores. Mas o Open Interest aqui realmente mostra que tá dinheiro entrando nesse momento. Vamos olhar aqui os outros indicadores de sentimento aqui no Bitcoin. O que a gente tem pro Bitcoin aqui agora, pessoal, tá? Olha só, o Open Interest subiu muito forte também, ó. Vamos dar uma olhadinha no Open Interest aqui nessa região. Subiu aqui bastante. Aqui no agregado também subiu cerca de 7, 8% desse último fundo aqui, dessa última região aqui. No agregado subiu tanto, né? Na Binance subiu bastante, né? No agregado subiu aqui 5%. Na Binance que subiu bastante, sabe? Subiu bastante forte aqui o Open Interest, né? Mas é um ponto importante e acho que a gente pode ter esse movimento volátil aqui no curto prazo, tá bom? Eu dizer pra vocês que vai romper pra meira, pra baixo ou pra cima ali, caras, é um pouco difícil de saber, tá? Então eu prefiro esperar pro Bitcoin. Eu tô de olho pra fazer compras abaixo ali, testar nesse teste dos últimos fundos aqui, ó. Eu tô de olho pra fazer uma compra, tá bom? Seria nessa região aqui dos R$38.000 de novo, por aqui R$39.000. Acredito que seria bem possível do Bitcoin pegar, tá? Então a gente fazer esse dead cat bounce aqui, testar regiões abaixo, é o que eu tô de olho pro Bitcoin fazer. Mas vamos olhar ali que desse, se tem pontos de comprar mais abaixo, né? Se poderia se dar essa oportunidade. O CPR mensal, tipo, que tá aqui agora também. Estamos lutando aqui, brigando em cima dos pivôs centrais aqui desse mês, ó. Pivôs centrais desse mês estão aqui, ó. E o S1 do Bitcoin aqui, do CPR, tá aqui na região dos R$37.700, ó, caras. Então se a gente não conseguir romper, não conseguir ficar acima dos pivôs centrais aqui desse mês, né? A gente tiver dificuldade de romper isso aqui e ficar acima, ó. A gente pode, então, fazer o Bitcoin testar a linha do S1 do CPR mensal que tá nos R$37.700, tá? Seria um ponto interessante pra comprar Bitcoin aqui, na minha opinião, tá bom? Inclusive pode dar uma oportunidade de um shortzinho aí, né? Pode ser um short interessante, a gente poderia fazer um short de quanto seria isso aqui? Se você tem experiência, tá, pessoal? Que a tendência é de alta, tá? Vamos saber, 15%, ó. Então é bastante dinheiro aí se você fizer pegar um short bom nessa região dos R$45.000, né? R$44.600. Talvez você pode esperar um volumezinho no topo aqui, daí você tem um ponto pra estopar, tá? Geralmente eu gosto de fazer pra esses trades assim, esperar o Bitcoin fazer um movimento. Você tá ciente da liquidez, você tá ciente do que você viu aqui na análise. Então você esperar ele dar essa porrada pra cima aqui, deixar um volumezinho, você botar um stop, fazer um shortzinho com o stop no último topinho aqui, tá? Pode ser uma ideia interessante, porque existe a possibilidade de fazer Bitcoin, dar uma derrapada aqui e buscar regiões mais abaixo, tá bom? Pra isso, vamos olhar a liquidez aqui então no Highblock em tempos maiores, pra ver se tem liquidez abaixo. Vou puxar de um mês primeiro aqui no Bitcoin. Aqui, ó, no curto... Olhando de um mês, aqui a gente vê muita liquidez na região dos R$44.200, né? Então pra mim, parecendo que o Bitcoin pode buscar lá embaixo, só com liquidez formando aqui também nessa região, ó, tá? Os R$37.900 por aqui, tá? Fechou? O que mais temos open interest aqui do Bitcoin, ó? Temos open interest do Bitcoin, que é o melhor indicador de todos, né? Vocês sabem disso, né? Quem acompanha o meu canal sabe que é o melhor indicador, tá? Aliás, se você não tá sabendo o que eu tô falando aqui, pessoal, tá? Eu fiz, inclusive, um tutorial aqui no meu site, ó. Ó, fiz aqui um videozinho explicando como você pode acessar, aprender aqui esses conteúdos, tudo que eu tô mostrando aqui no meu site, tá? Tudo que eu tô mostrando aqui nas minhas análises, mostrando aqui, explicando todos os indicadores que eu tô mostrando no dia a dia aqui, tá bom? Dá uma olhadinha lá, andrefauti.com barra conteúdos, tá? Então aqui, ó, vou botar o link pra vocês, inclusive, pra facilitar. É, andrefauti.com barra conteúdos, tá? Aqui você vai ter acesso a aprender tudo que eu mostro a vocês aí no meu dia a dia, tá? Você vai poder acessar aqui pros membros do YouTube, tá bom? Dá uma olhadinha que você vai gostar com certeza aí. Tá ficando cada vez melhores. Vou soltar mais conteúdos até sexta-feira aí, antes de partir pro carnaval, tá bom? Beleza. Então, open interest aqui, cara. Só, só, suporte, resistência que temos no Bitcoin. Exatamente resistência aqui, ó. 45 mil dólares, mais forte. Curto prazo aqui, 44 mil e duzentos, até a região dos 45 mil e 600 dólares. Então, botando stop aqui, ó. O dia stop é acima dos 45 mil e 800, melhor ainda, tá? Daí você tá mais tranquilo caso você for shortar o Bitcoin, tá? E suportes, teremos aqui os suportes dos 41 mil dólares, né? No open interest, e depois abaixo aqui, ó, na região dos 38 mil e 300, 38 mil e 400, tá? É o que eu tô de olho pro Bitcoin aqui agora, nesse momento. Essa regiãozinha a gente tem um certo suporte aqui também, né? Então, se o Bitcoin vir aqui nos 37, pode ser uma boa zona pra poder fazer uma compra no Bitcoin, tá? Eu acho que a gente vai lateralizar, tá, pessoal? Tô de olho aqui numa lateralização do Bitcoin, ó, tá? Laterização aqui, tá? Formar um padrão aqui, lateralizar. Cara, eu acho que vai ser tenso aqui, talvez fazer até um padrão de distribuição, de week off, tá? Tem que ver o que vai formar aqui, tá? Por enquanto tá cedo de dizer, mas eu acredito que no curto prazo eu consigo estimar pro Bitcoin é isso. Bom, acredito que a gente vai fazer uma busca de liquidez acima, ou ir mais abaixo, formar esse canalzinho, talvez pegue mais acima de novo também, tá? Então, por enquanto, é isso que eu posso dizer pra vocês. Inclusive, se vocês olharem os topos anteriores do Bitcoin, a briga foi bem parecida aí, tá? O topo lá de 2014, não, 2019, foi bem parecida essa briga também, tá? Dá uma olhadinha aqui, você vai ver o topo lá como foi. É uma briga tensa aqui, tá? Porque é um momento que envolve muito dinheiro, caras. Quando envolve dinheiro, envolve briga de baleia grande aí, tá? Fechou? Vamos passar o Ethereum então, caras. O Ethereum que tá interessante. Tchau, gente. Tchau.